Olá pessoal, tudo bem? Tô eu aqui de novo, Cacau. Sim, gente, eu não poderia deixar de vir fazer esse agradecimento em vídeo. Assim, pra muitas pessoas podem parecer uma besteira, mas eu tenho me surpreendido, me emocionado muito, gente, com o carinho que eu venho recebendo aqui nesse canal. É como eu disse naquela tag, a única coisa que eu me arrependo na vida é de não ter entrado pro YouTube antes. Eu fiz o meu canal no YouTube, gente, pouco tempo depois que eu comecei a frequentar o YouTube, a conhecer o YouTube. Porque eu aprendi a conhecer o YouTube, conheci, na verdade, o YouTube, através do meu sobrinho, Alex, que passou uma temporada na minha casa. E ele sempre chamava, ah, vem aqui, vem aqui, vem ver esse vídeo aqui, olha aqui que doideiro, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu fui tomando gosto pela coisa. E acabei aqui, com o meu próprio canal, com essa cara de pau, porque realmente eu sei que o meu canal, ele não tem, assim, muita coisa pra ensinar, pra dar. Mas eu acredito, vendo o crescimento do canal, eu acredito cada dia mais que o que muitas de vocês precisam não se baseia em aprender a fazer maquiagem, enfim. No início eu pensei, o que eu vou fazer aqui, né? Qualquer coisa eu apago o canal e a cacau desaparece, tudo bem. Mas cada dia mais isso muda, cada dia mais eu tenho mais vontade de estar aqui com vocês, porque eu tô vendo que eu tenho muito mais pra dar do que eu mesma sabia. Caso contrário, meu canal não estaria crescendo com essa proporção que eu jamais imaginei na minha vida. Mas, enfim, eu vim com esse vídeo agora pra falar desse mimo via correio que eu ganhei. Eu não vou chorar. Muita gente pode assistir esse vídeo e pensar, nossa, que mulher boba, né? Pode ser, depende do coração de cada um que assistiu o vídeo. Mas, gente, eu passei a minha vida inteira praticamente só dando, só materializando o meu carinho pelas pessoas. Eu posso contar nos dedos quantas vezes eu recebi um carinho materializado de pessoas. É, de todo mundo, de amigos, de família, de, enfim. E agora aqui no YouTube eu venho recebendo carinho materializado de pessoas que eu jamais vi pessoalmente na minha vida, nunca toquei. E receber isso aqui pra mim, não tem nada a ver com material, é sentir dentro de mim, até com um pouco de curiosidade, eu fico me perguntando, como assim, né? Como que a pessoa pode gostar tanto de mim assim? A ponto de materializar o carinho, né? Isso aqui só mostra que essa pessoa, ela pensa em mim, mesmo quando ela não tá na frente do computador. E isso é muito gratificante, gente. É muito, muito, muito gratificante. Eu ficava vendo as minhas colegas youtubers recebendo carinho via correio e eu pensava, nossa, que legal, né? O pessoal gosta dela de verdade. E isso agora começou a acontecer comigo. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo também. Não por eu me achar menos ou mais do que ninguém. Mas é como eu já falei pra vocês, acreditem se quiser, eu não tinha nenhuma expectativa com esse canal. E esse canal, ele tem mudado a minha vida, o meu emocional radicalmente, principalmente agora, nesse momento da minha vida. Que eu não preciso entrar em detalhes, que vocês já sabem. E eu vou mostrar pra vocês o carinho que eu recebi via correio. Leia! Leia, muito obrigada. Você me pregou uma surpresa. Você falou que ia mandar o Suave Seed. E quando o correio tocou, agora, agora, tem cinco minutos que chegou, eu vim correndo pra fazer um vídeo. Essa é a vantagem de fazer vídeo caseiro, no celular. A gente tem possibilidade de desenrolar as coisas com mais rapidez. Eu acabei de receber, minha filha ficou assim, assustada também, porque pra ela também tem sido muita novidade, né? Já veio mimo de Portugal, veio mimo do Brasil, da Érica, veio mimo agora o seu. E é uma emoção, assim, indescritível. Não pelo material, gente, mas é por sentir que esse canal tá me trazendo realmente pessoas muito especiais. Porque se você ver uma coisa dessa aqui, só é uma prova de que você realmente é especial pra aquela pessoa, por algum motivo. Essa pessoa tomou um carinho real por mim. É por isso que os meus sorteios, eles vão ter sempre o mesmo nome, carinho recíproco. Muito obrigada, Leia, muito obrigada mesmo. A sua caixinha me trouxe uma esperança muito grande de que eu finalmente encontrei o meu lugar, encontrei um lugar onde as pessoas retribuem o que eu, pelo menos, tento passar pra elas. E isso é muito gratificante. A Leia me mandou um cartão de Natal. A Leia mora na Alemanha. Ela me mandou um cartão com palavrinhas lindas, que ela escreveu a punho. Eu vim sem cachecol, vocês perceberam, né? Ela me mandou um cachecol lindo, com essa cor linda, que eu adoro. A maioria das pessoas que seguem o meu canal sabe que a cacau é nude. A cor do cachecol também já mostra que a Leia presta bastante atenção nos meus vídeos. Olha que lindo. Muito obrigada, Leia. Mais um. Eu uso muito cachecol. Eu acho que todo mundo já percebeu que a cacau é a louca do cachecol, né? Eu adoro, gente. É cachecol no inverno e biquíni no verão. Enfim, a pessoa é doida, mas tudo bem. Aí a Leia mandou também, tudo embrulhadinho, desculpe, quase caiu. E esse batom da Avon lindo, 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 lindo. Uma corzinha nude também, um marronzinho, café com leite, que eu vou fazer minha unha, que tá horrível, e vou passar. E depois eu mostro pra você no vídeo como ficou, tá, Leia? Muito obrigada. Eu nunca tive um esmalte da Avon, mas com certeza a qualidade é boa, porque a Avon é uma firma que tem produtos de qualidade. Aí ela mandou também, sempre tudo embrulhadinho. Esse também, esse azul lindo, metálico, também da Avon, que eu também já tava louca atrás de um esmalte desse tom, mas eu ainda não tinha encontrado um que eu batesse o olho e falado é esse. E eu também vou usar aí, nos vídeos aí pra frente, eu vou te mostrar quando eu usar, tá, Leia? Muito obrigada de todo o meu coração. Muito mais do que o material, o motivo desse sorriso de orelha a orelha aqui, é perceber que eu tô conseguindo atingir o meu objetivo, que era de conseguir agradar pelo menos algumas pessoas com o pouco que eu tenho pra oferecer pra vocês, que nada mais é do que um pouco da minha experiência de vida, falar um pouco das minhas histórias, das minhas vitórias, contar pra vocês, mostrar, tentar pelo menos, mostrar pra vocês que nenhum sofrimento no mundo é em vão e muito menos eterno. E eu tô gravando e eu tenho conseguido isso e isso tem me deixado muito feliz. E o Suave Seed, que na verdade a Leia entrou em contato comigo pelo Facebook perguntando se eu queria que ela tinha comprado e não ia poder usar porque ela tem um bebê e eu concordo com ela, é perigoso mesmo se o bebê tocar e passar no olhinho dele. E eu não preciso mais ficar economizando o meu Suave Seed, a moça que prometeu trazer do Brasil pra mim sumiu, nunca mais deu resposta, então eu já até desisti. Mas, Leia, muito obrigada. A minha embalagem é diferente dessa aqui, mas o conteúdo com certeza é o mesmo, já li aqui na descrição. Enfim, era isso que eu queria mostrar pra vocês e agradecer a Leia pelo carinho em vídeo e te dizer que eu tenho certeza, eu tenho certeza que você não tem noção da alegria que você me proporcionou com esse mimo, não pelo material, mas por me dar a certeza de que eu tenho agradado e eu tenho encontrado pessoas maravilhosas conforme fui criando uma expectativa ao longo do crescimento do canal, eu fui vendo como é possível encontrar pessoas maravilhosas no YouTube e é isso que me interessa, que fiquem os bons. Fico triste também de ver algumas pessoas que saíram do canal, pessoas que eu gostava e que saíram, mas eu entendo, né? É um direito de cada um, se chegou à conclusão de que o canal não era tão interessante assim pra elas, eu entendo e respeito. Mas eu espero que pessoas como você, Leia, continuem aqui comigo, porque eu acredito que a gente tem muita coisa pra trocar, muito carinho pra trocar e é isso que interessa, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Eu amei receber o seu carinho materializado via correio. E eu espero que a gente possa se conhecer o mais rápido possível, porque a gente não tá tão longe assim. Metzingen fica a duas horas aproximadamente da minha casa e assim que passar essa neve, que eu não gosto de dirigir de neve e não gosto também de pôr meu marido pra eu dirigir, eu vou pedir pro meu marido pra gente ir a Metzingen, que a gente já tá ensaiando tem um tempo, e quando eu for, eu faço questão de te avisar pra gente tentar se encontrar lá e eu poder te dar um abraço muito apertado. Assim como eu dei na Ju, assim como eu dei na Gemima, e assim como eu pretendo dar ainda em muitas de vocês. Um beijo da Cacau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo especial pra Leia. Tchau!